E aí, tô pronta para o meu treinamento, tô falando com você, já cheguei, puta merda, ela deve tá dormindo, mas já sei como acordar ela, é um, é dois, é treze, mas que porra você pensa que tá fazendo, te acordei, nossa que sono pesado, eu não tava dormindo, eu tava meditando e que porra é essa de peidar na minha cara, ora foi o único jeito de chamar sua atenção, agora podemos começar o treinamento professora? Claro que sim, vou começar logo com a primeira lição, obaia, qual é a primeira missão? A primeira missão é sobreviver, Aué, trouxa Aué Aué Aué